Música O professor queria saber qual a importância desse projeto para os alunos da Escola Maria Adores. Então, João, a importância do projeto é a de inserir os alunos em um conceito transversal, que é o de vida sustentável. Então, nós temos uma horta orgânica, 100% orgânica, é bom que se diga isso, porque nós estamos usando adubo, o fertilizante orgânico, nós não vamos utilizar nenhum tipo de pesticida, para combater as pragas, e temos aí o objetivo de fazer com que esse material, esse produto que está sendo semeado, ele seja utilizado na própria cozinha da escola, ou seja, o que os meninos plantarem, os estudantes plantarem, eles vão se alimentar no horário de interno. E de onde essa horta do Orbex está recebendo a horta? Nós temos um apoio técnico da Secretaria de Agricultura do Estado, e aí, em nome do Marcelo Libori, que é o coordenador dessa secretaria, ele tem vindo aqui e dado para a gente uma orientação técnica muito importante. Além disso, nós temos também o apoio da comunidade local, mais especificamente de um líder da nossa comunidade local, o IRA, temos o IRA da Saúde, e temos também, logicamente, ex-alunos, alunos, corpo docente, discente, direção, estamos todos participando. Então eu converso com o Marcelo, ele é o Adolfo Fábio. O primeiro, a frase é, qual a importância de uma horta orgânica da escola para a comunidade? A importância é o seguinte, hoje há uma tendência mundial de ter uma alimentação mais saudável, e há um incremento muito grande por conta da exigência, caráter até mundial mesmo, de se plantar culturas com pouco uso de agrotóxicos, que seriam plantas mais saudáveis para o ser humano. Então, toda vez que a gente vai ao campo, que tem alguma orientação que a gente pode prestar, a gente sugere que seja uma, principalmente horta orgânica, sugere que seja horta orgânica por conta da qualidade do alimento que sai do padrão. E como o senhor vê o uso da horta escolar como ponto de alimentação para os alunos da escola? Eu acho excelente, essa oportunidade de ter tanto de se alimentar, quanto de aprender, porque você trabalhar com plantas, trabalhar com plantas, isso dá uma criatividade muito grande para os estudantes, não só para os aprendizados do campo aprendido, mas até de melhoria da disciplina, de outras sucessões de aprendizado que a criança pode ter e o aluno pode ter com o plantio de uma horta. E também, além disso, como o senhor enxerga o conhecimento dessa horta escolar para preparo dos alunos da agroindústria familiar? Pois é, mesma coisa, né? A partir de uma horta dessa, que o jovem saiba fazer um plantio, ele pode produzir e futuramente pensar a possibilidade de se fazer uma água indústria. Aqui saem plantas, saem vegetais, saem folhas, saem frutos, que podem ser processados e, nesse processamento, se montarem pequenas águas indústrias para os próprios estudantes. Como o senhor vê esse projeto horta do Odete para os alunos? A possibilidade de nós aliarmos teoria e prática, ela é de fundamental importância para o aprendizado dos nossos alunos. A partir do momento que nós conseguimos, através de temas transversais, colocar e fazer com que os nossos alunos participem, vejam a ser estimulados a participação em junta, nós estamos fortalecendo a educação e o processo de ensino-aprendizado. e o processo de ensino-aprendizado. Dimitorn, tin-o se fosse justamente de tours guru chemin e o processo de ensino-aprendizado. e o processo de ensino-purir e o processo de ensino-aprendizado. e o processo de ensino-aprendizado